Finalizando a primeira corrida, já estou aqui no Uruguai Fala pessoal, meu nome é Celso Môtoros e aplicativo aqui na cidade de Salvador Se você gosta desse tipo de conteúdo, já vai deixando aquele like Se inscreve no canal e ative o sininho para não perder as notificações Já estou online aqui, já terminei a primeira corrida Estou aqui no bairro do Uruguai Peguei a primeira aqui para o bairro do Uruguai Para poder me posicionar e pegar uma corrida sentido centro Estou esperando tocar a boa aqui agora Bora pegar essa daqui Estava aqui bem posicionado na vida do Uruguai Vamos pegar essa corrida aqui É corrida de menos de 1km, 7 reais Finalizando a corrida passageira, 8,50, a corrida é curta Para mim deu 7 reais E bora para a próxima Estou em algumas coisas aqui no radar Está 20 reais, 22 minutos, 14 km Está tocando aqui corrida também 9,9 negocia 6,50 Lá lá, peguei a corrida aqui Lá para contorno Passageira está pertinho da gente A Alessandra Falta 3 minutos para chegar no passageiro 700 metros, vamos lá Estou chegando aqui no passageiro Está logo ali na esquina Aqui na frente Lembrando, você que não deixou seu like Já deixa o like aí Já compartilha para aquele seu amigo Porque gosta desse tipo de conteúdo Chegando aqui na passageiro Cadê ela? Ah, está ali Olha lá, bom Na Gamboa Finalizando a corrida da passageira Aqui na Gamboa Ela vai na praia Bora lá para a próxima É, esse final de mês aqui Está muito ruim Está me surpreendendo Para o lado negativo Achei que seria um pouco mais fácil Pelo fato de ser Os três últimos meses do ano Outubro Creio que o final do mês que vem Do mês de novembro Não vai ser dessa forma Mas Vamos que vamos Aqui no centro está rolando dinâmica Tanto na Uber Quanto na 9,9 Na 9,9 já estou com algumas corridas Aqui para mim No dinâmico E bora ficar nessa área aqui Explorando o dinâmico Aí 1,6 1,1 1,5 Ali na frente É isso aí Vamos pegar a próxima corrida aqui Finalizando Deu 13 reais aqui na passageira Bora para a próxima Estou tentando me manter o máximo possível Aqui no centro Onde está tendo bastante corrida Se aparecer algum tiro longo Uma corrida que vale a pena Eu vou pegar Caso contrário Eu vou ficar por aqui Só fazendo as curtas Corrida de 2, 3 km 10, 12 reais Vamos posicionar aqui no hospital Santo Isabel Que aqui com certeza Vai tocar uma corrida boa para a gente Peguei mais uma corrida 1 km 10 reais Bora para cima Vou pegar essas curtinhas aqui Não tem dinâmico Está tocando com valor legal A gente vai fazendo essas curtas aqui Eu não gosto de fazer corrida curta Mas Se está tocando Com esse valor De 10, 12, 9 Eu vou e faço Pelo menos a gente não fica parado Olha o outro Parado aqui Os caras Ficam embaçando aqui no trânsito Bora lá Bora lá Olha só a diferença Essa corrida aqui no radar 27 reais 24 km Aí tocou aqui agora Mussurunga Agora dá uma olhadinha Só nas corridas Que eu finalizei agora Aqui Deixa eu atualizar Pronto Aqui Essa corrida aqui 6 minutos 10 reais 1 km E essa daqui 4 km 10 reais 10 minutos 20 reais em 5 km E estou com aquela corrida de 27 reais 24 km Aí até agora 43 mais 7 Na 99 que eu fiz Aqui ó 7 reais Total de 50 reais Em 16 km Aí eu pergunto pra você Vale a pena fazer essa corrida De 24 km 27 reais Ou você prefere fazer 16 km Fazer 50 reais Aí vai de cada um Eu não gosto de corrida curta Mas nesse caso aqui Vale muito a pena você Explorar as corridas curtas Dentro de mais ou menos Uma hora Mais ou menos uma hora De trabalho Eu fiz 50 reais E só fazendo as corridas curtas Aqui pelo centro Por isso que eu dei preferência Ficar por aqui Já estou com mais uma corrida Ali no hospital Santo Isabel Fiquei por aqui né E então Já peguei aqui ó 9 km 16 reais Finalizando essa corrida Da 99 aqui Vou abastecer o carro Só está com uma bolinha de NV São 1 E 51 Vamos posicionar ali no quality Pra tentar pegar um aeroporto Alguma corrida do tipo assim Uma corrida mais longa Bora que bora O carro abastecido Bora se posicionar ali No quality hotel É aqui do lado Vamos lá Pra gente meter em marcha Vamos lá Já peguei mais uma corrida Não é corrida longa Mais uma corrida de 3 km 10 reais Hoje só está tocando Pra mim Corrida desse tipo Então Bora fazer Bora que bora Estou chegando aqui no passageiro Um minutinho pra chegar Está bem na entrada aqui O condomínio 8991 Ribeiro Opa 8991 José Ribeiro Boa tarde Rodoviária né Boa tarde Está aberto Vocês estão vendo que só estou fazendo corrida curta Dá pra ganhar dinheiro também com corrida curta Tem que ter paciência Sabe como é né Bastante viagem Meu perfil não é pegar corrida curta Meu perfil é pegar mais corrida longa Mas como as corridas longas Vocês viram aí no vídeo né 20 km Pagando 24 reais Não tem condição nenhuma de fazer uma corrida dessa Então vou mostrar pra vocês Até agora O quanto eu fiz É só fazendo corrida curta Até agora Até o momento aqui Eu fiz ó Deixa eu mostrar pra vocês 89 reais 89 reais na Uber 20 e 2,50 Na 99 Total de km 61 km Se você quiser selecionar bem as corridas Daqui a pouco vai dar horário de pico Aí vai começar a tocar corrida melhor E é isso aí Espero que tenha gostado do vídeo Se você gostou Já deixa aquele like E se inscreve no canal E ativa o sininho Pra ficar por dentro dos vídeos Tamo junto E até a próxima